Sentimento Ficou marca evidente Que vive presente no meu coração Por caminho diferente O amor entre a gente não teve razão Mas já chega se não dá Desculpe amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 E o tá apaixonado Joga na palma da mão Jorge Matheus Israel e Rodolfo Tamo junto Mas já chega se não dá Desculpe amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida Vou sumir da sua vida Só você Só você Muito obrigado, gente Valeu, Israel e Rodolfo Valeu, Jorge de Matéria E aí